Podem sempre contar connosco, o nosso objetivo, o objetivo da IPI, o objetivo de todos os envolvidos, é que estes trabalhos acabem o mais rápido possível. Tinha sido uma promessa, foi a Ucrânia, foram os roubos, foi falta de pessoal, agora só posso pedir. Dá-me mais seis meses, só mais seis meses, mais seis meses, é que levar-me o cobre todo. Por favor, mais seis meses, só mais seis meses, mais seis meses, e reabro a beira alta. E neste momento não temos informações de que esse prazo seja violado. O comboio vai voltar, podes crer, talvez abra nas eleições. Dá-me mais só seis meses, por favor, só seis meses, mais seis meses, é que levar-me o cobre todo. Por isso, mais seis meses, por favor, só mais seis meses, mais seis meses, e reabro a beira alta. Mais seis meses, no mínimo, para reabro a beira alta, depois de obras que se vão prolongando para lá, daquilo que parece ser aceitável, já os prazos foram todos ultrapassados, aliás, já ninguém se arrisca a dizer quando é que vai abrir ao certo a linha da beira alta. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos a este Sobre Carris. Carlos, o que é que falhou desta vez para que, neste dia 12 de novembro, não tenhamos comboios de novo a circular na linha da beira alta? Apesar de ter sido essa a data indicada pelo ministro, pela IP, durante o mês, o que é que aconteceu? O que aconteceu em específico, não sei. Não houve uma falha propriamente dita. Isto é apenas o... tudo isto é uma grandessíssima falha desde o início. Falha no planeamento e depois falha na execução. e que aquilo que era para estar fechado durante nove meses já vai para dois anos e meio. Portanto, perguntas-me qual foi a falha desta vez. Enfim, anteriormente houve algumas desculpas. Houve a desculpa de que era necessário fazer um viaduto em Santo Acombadão por causa do largamento do IP3. Aliás, diga-se de passagem, não quero mais repetir que esse viaduto ferroviário já foi feito em via única e foi substituir um viaduto que estava preparado para via dupla. Depois houve o argumento de que roubaram 30 quilómetros de catenária. Obviamente que isso também atrasa. Também sabemos agora que os empreiteiros erradamente destruíram cabelagem que deveria ter sido preservada para voltar a ser utilizada, mas que agora vai ter que ser reposta. Mas isto não justifica um atraso de dois anos. Portanto, eu acho que há aqui claramente uma perda total de controlo nas empreitadas. Um descontrolo absoluto porque já nem a IP se compromete com uma data. O ministro não se compromete com nenhuma data. E, portanto, é isto que está à vista. Quer dizer, não são necessários mais adjetivos. Está tudo dito. Diogo, deixámos de conseguir fazer renovações ferroviárias que não se prolonguem muito para além daquilo que são prazos razoáveis de execução. Por exemplo, na Baralta já estamos a falar de um prazo para além daquilo que foi o prazo de construção. Não é? Portanto, isto é razoável. O problema é quando se está a renovar e o que vai acontecer depois de reabrir não é melhor necessariamente do que estava antes. Porque estamos a gastar qualquer coisa como 550 milhões de euros, mais coisa menos coisa, com mais dois terços deste valor vindos de fundos europeus. E o comboio que vai conseguir fazer melhor é recuperar os 25 minutos de atraso que vinha a acumular nos últimos anos devido à degradação da via. Ou seja, para os passageiros não vamos ter nada de novo. O que pode melhorar é as mercadorias porque podem fazer comboios com 750 metros de comprimento em vez de 400 e a velocidades mais constantes. A questão é que quando já nem o governo consegue dar garantias em resposta a deputados, não é? Como foi o caso do Ministro das Infraestruturas, o gabinete do Ministro João Galamba, é extremamente preocupante. E a CP, lá está, é obrigada a prolongar uma vez mais os autocarros de substituição. Desta vez o autocarro vai ser até agosto. Sendo que a empresa alega que se a linha reabrir mais cedo, que é mais fácil parar o contrato antes do que estar a fazer o novo contrato depois de agosto. O problema é que quanto mais tempo demorar a reabrir a beira alta, maior vai ser o esforço da CP para os passageiros voltarem à linha e também das empresas de mercadorias para recuperar clientes que precisem transportar as cargas de uma ponta para a outra do país. Isto é, do interior ou até mesmo de Espanha, para depois para o litoral, para servir eventualmente leixões, ou para servir aveiro, falem leixões, porque quando a linha da beira alta reabrir, haverá a concordância da amelhada e que permitirá que um comboio siga diretamente da linha da beira alta para a linha do norte. É precisamente por isso. Agora, garantias ninguém dá e quem perde somos todos. Galamba, sobre isto já não fala. Foi vista sul na linha do Algarve. Fiz uma viagem de comboio de 10 minutos. Mais, se calhar, era muito, mas para já foram 10 minutos entre Faro e Olhão, numa automotora de serviço regional que ainda continua a fazer esta viagem. Vinha limpa nesse dia. Vinha limpa, sem grafites, coisa que parece que está a ficar rara por aí. Mas é engraçado que o que nós vimos nesse dia, para além da viagem, foi autarcas muito preocupadas com o que se estava a passar na rodovia, porque ainda não havia variante A125 nas horas de Olhão, havia uma série de carências rodoviárias, mas parece que os autarcas já estão mais a olhar para o MetroBuzz e descrentes naquilo que é a execução das obras da linha do Algarve, já há pouco querem saber de ferrovia. Isto é sintoma de alguma coisa grave, não é, Carlos Cipriano? Eu penso que sim, é aquilo que eu já tenho dito, de facto, e não é só no Algarve, é um pouco por todo o país, sobretudo em algumas linhas que não seja a linha do Norte. Os autarcas e grande parte da população descreem na ferrovia, porque linhas como a do Oeste e como a do Algarve, por exemplo, as pessoas estão a ver, a passar lá uns automotores velhas, já estão fartas de promessas, já não têm sequer as pessoas mais novas memória de quando o caminho de ferro funcionava como deve ser e de quando, de facto, a ferrovia era o modo de transporte por excelência, era o modo de transporte estrutural. E, portanto, vêm arrastar-se ali umas automotoras velhas, vêm obras que tardam em concretizar-se e, portanto, aderem muito facilmente às tais modernistas que nós já temos falado, que são os metrobuses, porque, ainda por cima, para os autarcas, são alguma coisa que se consegue fazer num mandato ou, no máximo, num mandato seguinte, ao passo que a ferrovia, primeiro, são obras que não controlam, não dependem deles e têm, de facto, todo o histórico de que se atrasa enormemente e não têm, de facto, exceto aqueles que viajam ao estrangeiro, não têm, de facto, a ideia do potencial que uma linha verdadeiramente bem modernizada pode trazer para uma região. Eu, no caso do Algarve, não tenho nada que o senhor ministro, nada contra que o senhor ministro, faça uma visita aos trabalhos na linha do Algarve. Mas, de facto, estes show-offs custam-me um pouco porque estamos a falar de obras que estão atrasadíssimas em que o próprio ministro depois também não se consegue comprometer com uma data. Quer dizer, e quando a empresa que ele tutela, que é a IP, tem o país com obras de ponta a ponta do âmbito ferrovia 2020, que, como diz o próprio nome, são obras que deveriam ter acabado em 2020, que já vão passar 2023 e ninguém se compromete com nenhuma data, alguma coisa está errada. Logo, estes show-offs, estas visitas com as televisões atrás, quer dizer, parecem mal. No caso concreto da linha do Algarve, repare-se, era a obra mais fácil de todas as empreitadas do Ferrovia 2020. E já no cronograma do Ferrovia 2020 era a última linha a ser intervencionada. Eu pergunto porquê? Porque ela deveria ter sido a primeira e neste momento já estaria concluída, já estaria eletrificada e teria resolvido um grande problema ACP que era, praticamente, acabava com o diesel a sul do Tejo. Ficava apenas ali o troço, Casa Branca, Beja. E, portanto, já teria lá embaixo só material elétrico, tudo uniformizado, a sul do Tejo. Teria oficinas já modernizadas preparadas para o material elétrico e tínhamos comboios elétricos a circular no Algarve. Porquê que, havendo 21 empreitadas salvo erro no Ferrovia 2020, porquê que do Algarve, que era a mais fácil, já tinha sinalização e tudo, era a mais fácil de executar, porquê que foi guardada para o fim? Quer dizer, quem é que pôs pauzinhos na engrenagem, quem é que ganha com isto em fazer protelar o mais possível as obras de modernização da linha do Algarve com todo o potencial que a ferrovia tem no Algarve. Depois, as obras estão de três anos atrasadas e depois nós concluímos que só que vão fazer a eletrificação não vai haver aumentos de velocidades, não vai haver um aumento da capacidade, não houve a duplicação do troço central entre faro e túneis e, portanto, quer dizer, tudo o que se vai ganhar é apenas pelo facto de se trocar material a tração diesel por tração elétrica. Bom, e mais, o próprio projeto no início no Ferrovia 2020 falava apenas do seguinte, agora vou citar, a eletrificação para permitir a utilização de tração elétrica pelos serviços regionais, sublinho, regionais entre Faro e Vila Real de Santo António. Por forma, continuo a citar, a potenciar a redução nos tempos de trajeto para a utilização de material de tração elétrica. Ou seja, era uma modernização low cost só para serviço regional. Ainda por cima, acho que previa que continuasse a haver uma rotura de carga em Faro e só muito recentemente é que a CP se chegou à frente, é que veio anunciar que era a intenção da CP levar o Intercidades, o serviço de longo curso de Faro até a Vila Real de Santo António, mas viemos a descobrir que o reforço das pontes entre Faro e Vila Real não estava previsto neste projeto. Portanto, a IP, quando faz isto, limitou-se a fazer um projeto para pôr o cabozinho, a catenária por cima e ponto final. E agora que tem um projeto de 10 milhões de euros para reforçar as pontes de forma a que as locomotivas 5.600 possam passar lá com o Intercidades para chegar até ao fim da linha, porque nem isso estava previsto neste projeto da IP. No entanto, registro que, quando foi a assinatura da consignação da ebreitada entre Vila Real de Santo António e Faro, o próprio vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, em 2 de novembro de 2021, disse que a obra iria permitir levar os intercidades até Vila Real de Santo António. Portanto, penso que neste momento esta questão está ultrapassada e esperemos que, quando a eletrificação estiver concluída, seja possível apanhar um comboio em Vila Real de Santo António, em Tavira, em Olhão, e poder ir diretamente até Entre Campos ou à Garde Oriente. A página 70 do anexo 2 do contrato de serviço público da CP, que pode ser consultado na página da CP, na parte do governo da sociedade, diz mesmo que, com a eletrificação da linha do Algarve, prevê-se a extensão do serviço de longo curso nas rações Lisboa-Oriente Vila Real de Santo António e Lisboa-Oriente de Lagos. Só que as obras para as pontes só vão ser feitas agora. Em vez de ter sido feitas enquanto estava a fazer a eletrificação, não, só se fazia agora. Ou seja, aquele sonho que foi falado de haver um comboio entre Valência e Vila Real de Santo António que iria coser todo o país fica adiado pelo menos um ano. Agora, Carlos, tenho de te perguntar uma coisa. Qual é que vai ser a velocidade de aproximação dos comboios às estações? Vão continuar a ser os famosos 24 km por hora? Não, em boa altura essa questão foi abordada pela comunicação social porque creio que o projeto já foi alterado e, de facto, no ramal de lagos, entre túneis e lagos, vão mexer na sinalização por forma a que a passagem das estações seja a uma velocidade maior. Mas, no entanto, quer dizer, não quero mais repetir, todo o projeto para a linha do Algarve basicamente mantém as velocidades que existiam antes e não há aumentos de velocidade, não vai haver muito aumento de frequência. É como eu digo, é uma modernização low cost, parece que foi concebida para não chatear a concorrência da rodovia. Queria só citar o professor Rui Calçada, que é o diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é especialista em ferrovia, acompanha o assunto há mais de 30 anos e, numa entrevista muito recente, quando questionado sobre se há alguma coisa que está a falar neste processo, não é? Partindo do exemplo da Beira Alta, mas facilmente extensível, é escasalinha do Algarve, disse e passo a citar, mesmo considerando que os procedimentos concursais conduzem a cada vez maior conflitualidade, não consigo encontrar qualquer razão técnica para os atrasos que se têm verificado na linha da Beira Alta. Não se está a fazer nada de revolucionário, não há qualquer risco tecnológico, é um sistema absolutamente conhecido. Havendo um bom planeamento, não haveria razões para grandes desvios temporais, mas, como já vimos, a linha da Beira Alta acumula atrasos de 4 anos e no Algarve são pelo menos 3 e assim vai continuar. Algarve, que é uma das regiões que foi mais beneficiada pelo passo ferroviário nacional, o passo que permite utilizar todos os serviços regionais da CP, tem várias lacunas, nomeadamente a impossibilidade de utilizar serviços interregionais ou mesmo serviços urbanos, o que limita muito àquilo que é a abrangência do passo. A sul do Tejo só podemos mesmo andar entre Lagos e Vila Real de Santo António e também ali um pequenino troço na zona de Beja, Beja-Barbonia e o que é certo é que há propostas no Orçamento do Estado para alargar aquilo que é a abrangência do passo, que foi uma das medidas bandeira propostas pelo Partido Livre. Carlos Cipriano, como é que está a correr isto do passo ferroviário nacional neste momento com esta primeira versão apenas com os serviços regionais? A CP vendeu entre 1 de julho, quando entrou em vigor este título de transporte, até 31 de outubro, 6.743 unidades do passo ferroviário nacional, o que significa uma receita de mais de 330 mil euros. Bom, isto é muito, isto é pouco, o que é que significam estes números? Bom, como não há histórico, eu não sei se 6.700 espaços vendidos, se é muito bom ou se é muito mau, mas deve-se referir antes de mais o seguinte, este título de transporte não é uma iniciativa da CP, ou seja, não é a CP que tem esta iniciativa, eu sei que a CP não discorda dela, mas é uma medida política tomada pelo Governo, pelo acionista Estado da CP, que diz que agora este passo é para ser introduzido, vale 49 euros e serve para os regionais. Bom, do ponto de vista estritamente financeiro, está para apurar se isto é ou não um bom negócio para a CP, porque temos aqui várias questões, temos de facto receita, pode haver aqui um aumento de receita por via das pessoas que não andavam de comboio e portanto, a partir do momento em que têm este passo, passam a pagá-lo e a andar de comboio, mas por outro lado, pessoas que tinham passos muito mais caros acabaram por, digamos, transferir o passo que tinham anteriormente para este passo, o que significa para a CP uma diminuição das suas receitas. Por outro lado ainda, pessoas que estavam, imaginemos, 60, 70, 80 euros por mês em viagens ocasionais de comboio. Não compravam assinatura, mas compravam o bilhete de volta para fazer duas, três, quatro viagens por mês em determinado percurso. Se lhes valer a pena, acabam por comprar o passo ferroviário nacional porque compensa muito mais, mesmo que só façam meia dúzia de viagens. E portanto, neste caso, a CP também perde dinheiro porque o passo é mais barato para os passageiros, portanto, perde-se aqui o dinheiro. Estas contas não estão ainda feitas. Sabemos apenas que cerca de metade dos passos ferroviários vendidos correspondem a novos títulos de transporte, outra metade corresponde a passos que existiam antes, que eram mais caros, mas que agora passaram para o passo ferroviário nacional. Portanto, só quando estas contas estiverem feitas é que podemos saber qual é o impacto que isto tem nas contas da empresa. Agora, para as pessoas não há dúvida nenhuma que isto é muito bom. Reparem numa coisa, por exemplo, só no caso de tomar Lisboa, uma pessoa que abdique de apanhar os interregionais e ande-se só mesmo nos regionais, poupa 168 euros por mês. Entre Vila Real Santo António e Faro a poupança é de 78 euros. De Valença Viana a poupança é de 63 euros. Quer dizer, fazem-se greves para ter aumentos bastante menos inferiores. Portanto, pessoas que de repente poupam 78 euros ou 100 euros ou 60 euros, isto equivale a um aumento do rendimento disponível. É quase um aumento salarial e, portanto, esta medida é de facto muito boa para muitas pessoas, se bem que o objetivo não era criar um passo para fazer viagens casa-trabalho e viagens pendelares. Era mais para as pessoas poderem viajar pelo território com o passo regional. Mas, de facto, tem este impacto muito benéfico no rendimento disponível de muitas famílias que, ao comprarem este passo, passam a viajar muito mais barato e poupam-me bastante dinheiro. Agora, tu também já referiste as fragilidades e os anacronismos da oferta regional da CPE. Quer dizer, olhamos para o mapa da CPE onde se pode utilizar este passo e nós olhamos que a Suduteja é um deserto com exceção do Algarve, praticamente o Alentejo, as pessoas do Alentejo não têm direito a comprar este passo e usá-lo porque não lhe serve para nada. Não há comboios regionais e, portanto, no caso, por exemplo, da Linha do Douro, permite fazer uma viagem de volta, entre a Régua e o Pocinho. Na Linha do Oeste, entre Leiria e Figueira da Foz, só há um comboio regional em cada sentido e, portanto, é mais Guimarães, Braga, Évora, cidades grandes em que, não tendo serviço regional, as pessoas destas cidades não compensam comprar o passo. Portanto, há aqui alguma injustiça em termos de coesão territorial e alguma injustiça em quem tem acesso ao benefício deste passo. Portanto, isto demonstra, como eu dizia, a forma pouco bem organizada como está o serviço regional da CPE. Há alguma confusão interregional e regional. Por vezes, não se percebe muito bem o que é que diferencia um serviço do outro e, sobretudo, mostra à sociedade o que é que se passa a sul do Tejo. Ou seja, é necessário que haja comboios regionais a atravessar o Alentejo como havia antes entre Lisboa e o Algarve porque aquelas populações que veem diariamente o comboio passar e não parar ou, pior ainda, que veem muitas vezes o comboio parar para cruzar com o outro em estações que estão construídas com abrigos bem preservadas e as populações daquelas aldeias não podem apanhar o comboio apesar dos comboios pararem nas suas terras e têm que apanhar ou táxis ou autocarros até ao centro da vila para depois apanhar um autocarro para Lisboa. E, portanto, é urgente que a CPE volte a pôr o serviço regional no Alentejo de onde foi retirado já há mais de 10 anos. Este passo tem também alguns anacronismos complicados nomeadamente a questão por exemplo de quem vamos imaginar apanha um comboio regional em Santarém e se quiser ir, por exemplo, trabalhar para entre campos tem de comprar um novo passo porque o eixo regional vai até o Oriente aliás vai até Santa Apolónia e aí teria de mudar de passo depois temos também o problema do próprio título de transporte que é um cartão CP que exige um requerimento feito numa bilheteira por exemplo nem todas as bilheteiras aceitam este tipo de preenchimento de papeladas tem de se esperar que o passo depois seja feito não é feito na hora demora tempo tudo isso são complicações para o passageiro que devia simplesmente poder tirar o título às vezes até no telemóvel podia muito bem como tirar o título através do telemóvel descarregá-lo mostrar um revisor e funcionaria muito melhor. Aliás a questão da bilhética na CP de facto tem estes anacronismos há coisas que não se compreendem que são claramente do século passado por exemplo comprar um bilhete de grupo que deveria ser uma coisa fácil e que deveria poder comprar imediatamente em qualquer bilheteira da CPE não é possível ou seja um professor que quer organizar uma visita de estudo com os seus alunos uma empresa que queira fazer uma visita de grupo com os seus quadros um autarca que queira fazer uma viagem com os seus freguetes numa agenda de freguesia por exemplo e que queira comprar um bilhete de grupo tem que ir à bilheteira da CPE vai perguntar se pode comprar dizem que não vai ter que mandar um mail vai ter que mandar um mail a pedir o bilhete depois vem uma resposta por mail com a obrigação de ter que ser cinco dias antes e depois vem um mail de resposta dizer que sim senhora pode levantar o bilhete de grupo na bilheteira da CPE em tal sítio ora isto já não são formas de funcionar no século XXI quer dizer as pessoas não têm que ir duas e três vezes a uma bilheteira para poder comprar um bilhete de grupo quando ainda por cima sabemos que qualquer funcionário da CPE que está numa bilheteira sabe tem o conhecimento e tem ainda por cima os recursos técnicos para poder emitir ali logo no momento um bilhete de grupo para que estar a mandar mails a pedir orçamentos ou a pedir o bilhete de grupo para depois vir a resposta e levantá-lo mais tarde na mobilheteira portanto tudo isto deveria ser rapidamente repensado para facilitar a vida às pessoas porque de facto esses recursos já existem quanto ao passo ferroviário nacional bom sabemos que há propostas em sede de orçamento de Estado que estão a ser feitas por parte pelo menos do PS do PSD do LIVRE e do PCP que vão no sentido de alargar o passo ferroviário nacional também aos comboios interregionais e no limite a todos os comboios que não tenham reserva de lugar ou seja também aos suburbanos não sei qual vai ser a resposta do governo não sei como é que isso vai ficar sei que há a preocupação de saber qual é o impacto que isso tem na CP em termos das suas contas isso não vai provocar também a redução tarifária não é? porque é uma boa medida para as pessoas mas depois a empresa pode vir a perder muito dinheiro com isso e tem que haver aqui um equilíbrio que tem que ser alvo de uma decisão política inclusive há propostas para alargar também a serviços com reserva de lugar como o Intercidades que pode ser importante especialmente nas regiões da Sudotez para a Évora ou por exemplo para o Algarve Diogo achas que é razoável alargar tanto o passe ferroviário nacional não corre o risco do passe ser vítima do seu próprio sucesso e sobrecarregar ainda mais comboios que já vão bastante cheios em algumas regiões do país? Por um lado devemos beneficiar as pessoas que mais precisam e realmente o comboio é uma arma fundamental para se combater as alterações climáticas o trânsito e fazer com que as pessoas não percam tanto tempo nas vidas diárias na ida para o trabalho e vice-versa agora não gostava muito de assistir em Portugal aquilo que se assistiu na Alemanha que é comboios completamente a transbordar com os passos 49 euros e depois cria-se uma autêntica desilusão que faz com que as pessoas depois não apanhem o comboio ou seja o feitiço vira-se contra o feiticeiro agora só queria deixar uma sugestão que é quando se for calcular quais foram os impactos deste título de transporte não esquecer as externalidades porque como o Carlos estava a dizer pelo menos metade destes espaços são novos ou seja provavelmente são pessoas que de antes usavam o carro e que agora passaram a usar o comboio ora se temos pelo menos 3 mil pessoas que deixaram de usar o carro no limite são menos 3 mil carros que estão a fazer trânsito estão a poluir e que no limite são menos 3 mil carros potencialmente a terem algum acidente de deviação e nós sabemos que o acidente de deviação pode causar feridos ou até mortos no limite e que isso tudo tem de custos para a sociedade portanto quando se fizerem essas contas não se pode esquecer desses números às vezes são difíceis de estimar mas de certeza que se forem bem estimados é uma análise custo-benefício bastante satisfatória a favor do comboio entretanto outra efeméride que assinalamos neste sobrecarris é o facto de passarem 20 anos sobre a cimeira ibérica da Figueira da Foz de 2003 que marcou aquilo que foi um grande arranque do projeto de alta velocidade em termos um dos falsos arranques já que já se falava de alta velocidade em termos ibéricos desde os anos 90 mas do início dos anos 90 mesmo mas na realidade em 2003 houve um mapa que foi acordado entre Portugal e Espanha e curiosamente do que foi acordado há 20 anos hoje Diogo nada se fez nada mesmo e eu sou do tempo em que um certo ministro das infraestruturas dizia para a Espanha dar a corda aos sapatos não é? em termos de alta velocidade mas Espanha realmente deu a corda aos sapatos e Portugal fez zero quilómetros de alta velocidade basta pensar que quando foi a Cimeira Ibérica de 2003 7 e 8 de novembro na Figueira da Foz Espanha tinha 471 quilómetros da linha de Madrid-Sevilha poucos dias depois desta Cimeira Ibérica inaugurou a primeira parte da ligação entre Madrid e Barcelona não esquecer isto na altura inaugurou a ligação entre Madrid e Saragossa e depois mais tarde foi até Barcelona se não estou em R. 2008 Portugal não fez um quilómetro nada zero em 2003 acordaram-se cinco linhas vamos recordar em 2009 ficava pronto o Porto Vigo com uma estação intermédia depois era Lisboa-Madrid com paragens em Évora e na fronteira Elvas-Badajoz em 2015 era esta a previsão seria possível apanhar o comboio entre Aveiro e Salamanca com uma estação intermédia em Viseu em 2018 ficaria pronta a linha Lisboa-Far ou Elva com paragem em Évora e em Beja e dentro de Portugal a linha Lisboa-Porto ficaria pronta a partir de 2013 parando em Leiria Coimbra e Aveiro ou seja só seis anos depois da ligação Lisboa-Porto-Vigo é que ficava pronto Lisboa-Porto as prioridades eram completamente ao contrário hoje em dia já está na fase final da avaliação de impacto ambiental Lisboa-Porto e também estão tentando ser dados passos no Porto-Vigo só que do resto o Aveiro-Salamanca já foi chumbado duas vezes pela Comissão Europeia e entretanto há a proposta da linha Trás-os-Montes para a viagem Porto-Madrid em menos de três horas o Lisboa-Far ou Elva bem o Beja-Funcheira fechou em final de 2011 a reabertura custou mais de 200 milhões de euros nem sequer isso está feito o Lisboa-Madrid faltava o mais importante estão a acabar-se construindo 80 km nova linha entre a Évora e Elva só que a velocidade máxima será de 250 km por hora enquanto do outro lado em Espanha até Badajós quando tudo estiver pronto a linha poderá o comboio poderá andar à vontade a 300 km por hora lembrar apenas e vou citar aqui um estudo da Comissão Europeia que está no artigo queria só acrescentar que um passageiro num comboio de alta velocidade custa 1,3 cêntimos por quilómetro ao sistema de transportes se este passageiro for de carro custa por quilómetro entre 7,8 e 12 cêntimos 12 cêntimos se apanha a trânsito isto são dados da Comissão Europeia dos custos externos do sistema de transportes e ficam como reflexão sobre as opções que andámos a tomar em mais de 3 décadas Carlos estavas na Figueira da Foz nessa cimeira de 2003 na altura já eras pessimista sobre o decurso da ferrovia em Portugal imagino que agora já nem queiras avaliar o teu grau de pessimismo visto que 20 anos depois nada se fez eu recordo bem dessa cimeira e recordo-me do clima de euforia que havia em torno dela porque estava o Drom Barroso e o Aznar lá do lado com um grande mapa à sua frente com as 5 linhas de alta velocidade que iam ser construídas entre Portugal e Espanha bem, mas era do tempo em que das Cimeiras Ibéricas tinha alguma coisa hoje em dia saem ciclovias e postas e duravam 2 dias as Cimeiras Ibéricas e duravam 2 dias e de facto havia promessas megalómanas na altura e havia de facto uma grande euforia mas eu recordo-me que já na altura eu olhava para Aquiles e dizia assim não, eu não acredito nisto por exemplo Évora aparecia como uma estrela como um centro de linhas de alta velocidade que vinham de Lisboa que vinham de Madrid que vinham de Faro que vinham do Elva havia uma linha de Aveiro-Salamanca havia alta velocidade para Vigo havia alta velocidade para todo o lado e eu dizia não, eu não acredito muito nisto e na verdade 20 anos depois não há alta velocidade nenhuma mas eu gostava de recordar aqui um pequeno pormenor que não tem a ver com a alta velocidade tem a ver com a via convencional e que também foi uma promessa que saiu dessa Cimeira da Figueira da Foz há 20 anos que era a eletrificação no prazo de 3 anos da linha convencional entre Salamanca e Fuentes de Onoro ou Vila Formoso e isso era para ser feito nos próximos 3 anos em 2003 ora 20 anos depois essa obra não está concluída portanto provavelmente será agora em 2024 que haverá catenária entre Vila Formoso e Salamanca bom isto de facto prova a pouca importância que Espanha dá às ligações ferroviárias com Portugal porque estamos a falar de uma obra muito fácil de fazer quer dizer era eletrificar cerca de 100 km em linha reta numa zona com uma orografia muito fácil nada complicada e uma promessa destas que sai de uma Cimeira ibérica com representação política ao mais alto nível um investimentozinho comparado com todos os outros e mesmo esse demoraram 20 anos a concluí-lo o que me leva a outra questão quando se fala do desinteresse de Espanha em relação às relações ferroviárias com Portugal voltamos a falar no mesmo foi Espanha que acabou com as ligações ferroviárias para Madrid prejudicando também o seu despreso é Espanha que teima em não querer negociar com Portugal uma situação que enquanto não se constroem as linhas do futuro agarrar nas linhas já existentes e pôr lá comboios acima para haver ligações ferroviárias entre Lisboa e Madrid entre Portugal e Espanha com as velocidades possíveis com a infraestrutura possível que é atual há 35 anos mais coisa menos coisa que se anda a discutir a alta velocidade em Portugal mas ainda não se fez um quilómetro qualquer dia estamos há mais tempo a discutir a alta velocidade do que o novo aeroporto de Lisboa a competição está em 15 anos de diferença mas para este andar não sei não a competição entre o aeroporto e a alta velocidade é bastante feroz nesse aspecto pelo menos na indecisão nacional vão os dois continuar a durar por mais um tempo bem há promessas para que no próximo ano já se saiba onde é que se vai fazer o aeroporto vamos ver o que é certo é que está por dias a eletrificação da linha de alta velocidade entre Madrid e Lisboa na realidade só a zona das tramaduras espanholas será inaugurada neste mês de novembro a eletrificação até à fronteira portuguesa do troço entre Placencia e Badajoz do lado português ficamos a aguardar pela nova linha de Évora sendo que apesar de quando acabou a Lusitânia havia a proposta da Renfe de colaborar com a CP num comboio que sairia de Madrid para Lisboa pela via que existia neste caso pela linha do leste o que acontece é que entretanto a Renfe já se veio adiantando a dizer que assim que houver linha nova de Évora pelo menos os comboios de Badajoz vão chegar até Évora a CP corre o risco de ficar para trás neste campeonato sim sobretudo porque não tem material circulante para poder fazer viagens de longo curso para se defender da concorrência da Renfe portanto basicamente o expectável é que assim que essa linha estiver concluída a CP prolongue o Intercidades de Évora até Elvas e não sei se vai conseguir levar a Luba de Ajoz mesmo portanto é muito pouco realmente Diogo o que é que tu sofres para esta nova linha de Évora o problema é o material que a CP tem o melhor material vai a 220 km por hora que a Alfa pendular só que a velocidade do Évora a Elvas é até 250 temos aqui uma decalage é assim seria incrível melhorzinho que o Alfa passasse a fazer por exemplo Porto-Elvas mas parece-me bastante difícil tendo em conta que só há 9 unidades do Alfa pendular neste momento só se tirassem o Alfa pendular da linha do Sul sei lá mas isso ia ser um grande escândalo naturalmente porque o Alfa consegue ir até Torre Vã a uma boa velocidade neste momento e se fosse o Intercidades não podia fazer essa proeza portanto acho difícil e não chegando a Badajoz tirou um dos grandes mercados de procura que seria teoricamente as pessoas que estão a fazer ou Lisboa Madrid ou mesmo as pessoas que estão na Extremadura e que vêm apanhar um comboio a Lisboa e que são bastantes porque o aeroporto internacional mais próximo é Lisboa de facto é frustrante porque a linha Évora Elvas está a ser concluída não sei quando é que será inaugurada lá está a IP também não se compromete ninguém diz quando é que aquilo acaba é sempre para o ano mas é frustrante que a gente vê pelo lado das infraestruturas as obras estão todas atrasadíssimas e não sabemos quando é que haverá linhas modernizadas mas pelo lado do operador da CP também não tem material circulante a expectativa é que os comboios venham não sei quando vem tudo muito atrasado tudo muito tarde e portanto é realmente muito frustrante qualquer cenário não é nada otimista quando a linha do Algarve estiver eletrificada há UTEs suficientes para fazer o serviço quando a linha do Algarve estiver eletrificada há UTEs para fazer o serviço ou vão simplesmente prolongar-se os suburbanos em vez de ficarem em mira-se intramoleças vão até às caldas é porque isto elas não se multiplicam assim com um toque de magia é por isso o cenário perfeito para ouvirmos um poema no encerramento deste sobrecarris de hoje o nosso ouvinte João Fernandes mandou-nos um mail muito simpático e o Diogo Ferreira Nunes vai reproduzir um poema então deste nosso ouvinte Roberto Martins Carlos Cipriano Diogo Ferreira Nunes este é mais um sobrecarris estaremos cá daqui a duas semanas até lá o presidente da Câmara de Coimbra apelou à rebelião tentando regimentar outros presidentes da região para cortarem A1 e a linha do norte qual a razão de um protesto tão radical vindo de um representante oficial era porque a linha da Beira Alta está fechada e Coimbra não tem ligação à guarda nem há comboios para a Espanha e a IP não presta contas a ninguém? Seria por causa daquele crime de se eliminar a linha da Lausanne e só tantos anos depois de arreatar mas com autocarros a baterias? A razão será a estupidez e a inovação de no século XXI fechar uma estação dentro da cidade? A causa da insurreição será Coimbra não ter a ligação ferroviária à cidade vizinha de Viseu? nada disso a razão é a mesma de sempre a motivação dos dinossauros que continuam a dominar a nossa governação carros ele exige o IP3 como autostrada 40 anos de construção de estradas depois ainda não chega? os comboios não têm prioridade porque faltam e continuarão sempre a faltar mais estradas só as estradas movem este povo e os seus eleitos e o governo galamba diz que não não há dinheiro a União Europeia já não afunda mais fundos para estradas lá enganaram a União Europeia com o PRR é que se a torneira não estivesse fechada não tenho nenhuma dúvida que lá saia mais uma autostrada desculpem o desabafo mas é que já não tem esperança para nós um abraço o público fica no ouvido